O projeto Crânio Face Brasil reúne informações em nível nacional sobre tratamento e prevenção de anomalias craniofaciais com o objetivo de promover a troca de conhecimentos entre os profissionais e melhorar o atendimento aos pacientes. A 12ª reunião de trabalho do projeto Crânio Face Brasil foi realizada na Faculdade de Ciências Médicas da Unicamp no dia 1º de junho, com o objetivo de apresentar os resultados dos trabalhos finalizados, avaliar a ferramenta de base de dados digital, discutir casos clínicos de pacientes do projeto Crânio Face Brasil e propor novos projetos de pesquisa. O projeto Crânio Face Brasil teve início em 2002 aqui na Unicamp e tem o objetivo de buscar informações científicas e transformar isso em assistência com uma melhoria da atenção à saúde nos pacientes que têm alterações de Crânio de Face, sendo a mais comum delas a Fenda de Lábio Palato, onde um neném a cada 2 minutos e meio no mundo nasce com defeito de Fenda, Crânio Facial ou Fenda Isolada. Esse projeto sempre teve um cunho multicêntrico, ou seja, estão várias universidades participando. Nós começamos com 8, hoje nós estamos com 13, começando 14 a partir do mês que vem. E nós temos quatro linhas de atuação. A primeira delas, ela é voltada para aspectos de saúde pública, com isso a gente quer buscar alternativas para dar incentivo às políticas públicas de saúde. Nós temos uma parte de educação continuada para profissionais de saúde e para pacientes e familiares. Nós temos uma linha voltada para a identificação das causas, dos efeitos congênitos. E temos uma base de dados que envolve as formas mais comuns de defeitos craniofaciais, que são as Fendas. E, nesse momento, um outro grupo, que é o da Síndrome da Deleção do 22, que é uma alteração dos cromossomos que podem dar alterações de palato com ou sem Fenda de Palato. Essa proposta, que teve, como eu disse, início em 2002, ela já teve vários desenvolvimentos científicos. A partir disso, nós temos um site, que é um site que se encontra na página da Faculdade de Ciências Médicas, que vocês podem acessar, tem uma parte aberta, com perguntas e respostas para a população leiga. Então, vocês colocando no Google o projeto Cranifácio Brasil, vocês já caem direto nessa página. E nós temos também outro material de apoio, tem manuais para cuidados de saúde de portadores de fenda de lábio, para cuidados de delição de 22 e outras informações para profissionais de saúde também. Essa base de dados que nós temos é uma base digital, que ela foi desenvolvida a partir dos projetos anteriores, com apoio da FAPESP, nesse projeto PP-SUS. O PP-SUS mais recente, que é esse que está atuando, ele tem aqui um no Estado de São Paulo vigente e um em Alagoas, que também é vinculado a essa mesma proposta. Essa base de dados, então, a gente recolhe informações de fatores de risco que são ambientais e também informações para o segmento clínico apropriado dos pacientes. Então, qualquer serviço credenciado, ele pode acessar a base e ver as informações do paciente, os resultados de exame que foram feitos aqui na Unicamp ou em qualquer outro serviço vinculado ao nosso projeto. Então, as informações são todas compiladas lá. E é uma tentativa de podermos homogenizar e fazer com que o paciente atendido em qualquer lugar do Brasil tenha exatamente o mesmo tipo de atendimento em genética e que é uma alternativa importante no Brasil nesse momento, onde começa a se falar de doenças raras. Embora a gente não consiga considerar as anomalias craniofaciais como um todo uma doença rara, porque nesse grupo tem muitas doenças diferentes e todas raras, que todas precisam de diagnóstico, todas as famílias merecem não só o diagnóstico genético, como também a informação sobre risco e outras possibilidades de tratamento. Música